O que é o governo da República? Reparem a cambalhota que tudo isto já deu. Fantástico. Uma coisa que era absolutamente essencial, que seríamos nós a gerir, que seria o governo a gerir, afinal já traspassamos para Lisboa, entregámos a Lisboa a resolução do problema. E digo-lhe mais, digo-lhe mais, Sr. Deputado. Olha, ainda ontem foi também notícia que o PS está a desenvolver esforços no sentido que, em matéria de fundos comunitários no horizonte 1420, possa haver um acréscimo de 800 milhões. E eu digo que, com o acréscimo de 800 milhões, e tendo em conta o déficit gerado pela operação do ferro, estes 800 milhões dão para 130 anos de serviço ferro. 130 anos, Sr. Deputado, Sr. Deputado. A questão que está aqui em causa é, tão somente, e não fazemos aqui exercícios de incoerência. O que nós achávamos, aquilo que pensamos sobre o princípio da continuidade territorial, mantemos. Agora, a continuidade territorial e os efeitos colaterais de outras medidas que concorrem para o mesmo objetivo, também têm de ser observados. As Vossas Excelências não querem, do ponto de vista fiscal, assumir as vossas responsabilidades, as vossas promessas. A dívida, a tal dívida eleitoral que eu designei há dias. As Vossas Excelências têm um conjunto de promessas que foi feito, que, chegados ao governo, mentiram aos madeirenses, chegaram ao governo e arrepiaram o caminho. A diferenciação fiscal, reposicionamento da diferenciação fiscal em sede de IVA, particularmente ao nível anterior ao PAF. E, portanto, Sr. Deputado, é do mais elementar bom senso que se perceba uma coisa. Se nós temos uma conjuntura que nos obriga a ter um plano de resgate, é suposto que, terminado esse plano de resgate, voltemos à carga fiscal anterior. E termos uma diferenciação positiva, coisa que não existe.